E aí e como eu falei com vocês eu não vou falar o que tem uma aqui de cara vou contar uma história para vocês contextualizar tá bom é pessoal é ar-condicionado toda vez que a gente pensa em ar-condicionado a gente pensa em qualidade do ar porque o ar-condicionado ele foi primeiramente pensado para melhorar a qualidade do ar tá ok e é no sentido de melhorar a qualidade do ar é que nasce essa necessidade de nós é mantermos né o sistema de ar-condicionado sempre trabalhando na melhor performance possível da melhor forma possível tá bom eu vou explicar isso um pouquinho vocês vão entender olha só pensa numa coisa gente é se a gente for parar para pensar a gente passa mais de 85 por cento do nosso de ambientes fechados é às vezes a gente tá em casa tá no ambiente fechado tá no escritório tá no ambiente fechado tá no carro tá em um ambiente fechado a gente tem contato com a externa ali né é a gente tá no shopping a gente tá em um ambiente fechado é o que acontece é durante a maior parte da nossa vida a gente trabalha a gente faz as nossas coisas a gente dorme a gente faz nosso nosso lazer em ambientes fechados tá e o que acontece é dentro desses ambientes fechados que acontece dentro dos ambientes fechados dentro desse ambiente fechados nós compartilhamos o ar que nós respiramos compartilhamos eles com as outras pessoas compartilhamos eles com outras fontes também e e a partir disso a partir desse que a gente começa a compartilhar o nosso ar e a gente vai respirando esse ar a gente vai mudando a composição dele tá pessoal a gente muda a composição do ar com o tempo então eu tô inspirando oxigênio e expirando o dióxido de carbono CO2 certo e mais outras substâncias e tal e ao mesmo tempo a minha pele ela tá também é soltando pequenas sujidades que vem da rua das fuligens da rua ou porque eu sujei em algum local ela tá soltando essa sujidade no ambiente imagina todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo tá é quando a gente tem quando a gente fica muito tempo no ambiente em que o ar ele não é tratado ele não é tratado de forma adequada nós temos sintomas na nossa saúde principalmente pessoas que têm problema é imunológico né ela tem a unidade mais baixa ela sente mais fácil mas no final das contas todos nós somos afetados por isso tá o que acontece muito é quando a gente fica no ambiente fechado durante muito tempo é vem alguns sintomas clínicos né com a gente por exemplo sonolência dor de cabeça alergia aquela vontade de tomar café aquela vontade de sair ali do lado de fora para fumar um cigarro ou para tomar um refrigerante aquela coisa aquela sensação de que não tá ficar ali muito tempo sabe é tudo isso gente faz parte de sintomas de consequências de um ambiente com ar contaminado e quem contamina esse ar nós mesmos contaminamos então é toda vez que a gente entra num local onde mais de vinte por cento das duas pessoas estão lá então a cada dez pessoas duas reclamam de sonolência dor de cabeça alergia a minha remite tá atacando aí eu tô com vontade de ir fora aí eu tô tô me aguentando mais para tomar um café essas coisas todas as pessoas não consegue ter concentração no serviço toda vez que a gente sente que mais duas pessoas a cada dez tem esse problema dentro de um ambiente a gente fala que aquele 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 ambiente aquele prédio está com a síndrome do edifício doente ou seja o ar ele é contaminado e isso pode acontecer a gente em qualquer ambiente na sua casa no escritório no carro então é muito importante a gente ter esse conceito para entender um pouco do PEMOC ok síndrome do edifício doente é quando o ar está contaminado e aí gente dentro disso aí vem o sistema de ar condicionado o sistema de ar condicionado ele serve para manipular o ar interior e a gente manipulando esse ar interior evita que essas consequências da síndrome do edifício doente acontece tá que com a controle a gente basicamente temperatura umidade velocidade velocidade e o grau de filtragem né a limpeza do ar através dos filtros né quando nós conseguimos com um bom projeto uma boa instalação né escolhendo bem os equipamentos e com uma excelente manutenção nós conseguimos evitar a síndrome do edifício doente com sistema de ar condicionado o ar condicionado ele é feito para isso gente ele é feito para manter a qualidade do ar ok então quando a gente tem um sistema de ar condicionado bem dimensionado com certeza nós evitamos a síndrome do edifício doente e por mais que muitos empresários eles não admitam é isso que eles querem no final das contas que ninguém consegue manter uma empresa onde os funcionários não conseguem se manter concentrados nos seus postos de trabalho né então é isso aí é bem complicado às vezes a gente não consegue enxergar também os benefícios do sistema de ar condicionado mas eles né se comparar uma empresa com o mesmo número de funcionários a mesma função as os mesmos carros é em um edifício que não é cuidado com que edifício que é cuidado vocês vão ver que a produtividade ela é diferente né pessoal tem o edifício cuidado tem uma produtividade melhor ok pessoal é então a qualidade do ar ela é importantíssimo muito importante tá só que muitas das vezes é negligenciada porque é diferentemente de questões como elétrica hidráulica que se você errar ou se você for negligente acontece um acidente na hora né no ar condicionado é tudo muito silencioso tá bom e é tão silencioso que as pessoas ficam doentes elas têm problemas de saúde e apesar de o ar condicionado pode ter sido um grande influenciador desses problemas é ele nunca é acusado né porque né quem vai quem vai dizer que a pessoa ela ficou com um problema de respiração muito grande importante porque trabalhou 15 anos em um local é com síndrome do edifício doente é mais difícil né mas acontece em casos casos especiais e é nesses casos especiais que a sociedade acaba mudando tá como aconteceu nos Estados Unidos na década de 70 onde em um edifício aconteceu uma contaminação por causa do do ar condicionado né essa contaminação ela matou muitas pessoas dentro de um edifício lá nos Estados Unidos matou muitas pessoas mesmo por conta de uma bactéria que a gente encontra na torre de esfriamento a bactéria ela 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 acontece na torre de esfriamento até hoje se você for uma torre de esfriamento qualquer qualquer torre de esfriamento você vê por aí nas fábricas nos nos tetos dos dos nos terraços e dos edifícios você vai ver detectar esse tipo de bactéria lá e ela acabou matando acabou matando o pessoal dentro do edifício porque o sistema de ar condicionado ele estava puxando o ar de fora e jogando o ar de dentro lá para dentro né fazendo o que a gente chama de renovação de ar mas ele estava puxando é perto de onde estavam as torres de esfriamento e contaminou o ambiente o o edifício inteiro e muita gente morreu né essa bactéria depois tomou o nome de legionela tá porque é eram os legiões da do exército americano que tava ali numa conferência e morreu um bocado de gente por causa dessa bactéria desapelidado de legionela aí nos Estados Unidos aconteceu toda uma reforma em relação à qualidade do ar em relação à preocupação com o ar condicionado aqui no Brasil também aconteceu um acidente relacionado a legionela né é em abril de 98 um dos ministros da da do governo então até então o ministro Sérgio Mota ele acabou morrendo por causa dessa legionela e olha só que engraçado ele estava hospitalizado e no ar condicionado do hospital por algum descuido né é ele acabou sendo contaminado por essa legionela na década de 90 é o que tinha de ar condicionado nesses hospitais era Chile né água gelada e exigia torres de resfriamento e tal e acabou contaminando da mesma forma que aconteceu é quase 30 anos antes disso né e por causa dessa contaminação o ministro morreu né ele foi confirmado essa essa contaminação pela legionela aí pessoal é o que que o pessoal fez né eles viram que o ministro morreu a eles entenderam finalmente que há muito tempo atrás os outros países já estavam se preocupando com isso e o Brasil não e decidiram tomar uma atitude então ministro da saúde José Serra fez um um dos documentos mais importantes para o refrigerista para pessoa que trabalha com um ar condicionado eu acredito que todo o mecânico principalmente todo o empresário dono de empresa dono de empresa de ar condicionado que presta serviço de manutenção de ar condicionado ele tem que saber esse documento é de trás para frente é o documento mais importante quando se fala em manutenção de ar condicionado até hoje esse documento é de 1998 e até hoje ele não sofreu nenhuma revisão porque é um documento muito completo e é a portaria 3523 e ela foi feita justamente após a morte desse ministro Sérgio Mota e tá em vigor até hoje ok a a portaria 3523 ela foi o começo ela foi o primeiro documento que fala sobre qualidade do ar ar condicionado e manutenção depois dela vieram várias resoluções leis normas aí a a a quantidade de documentos que foram surgindo ao longo dos anos foram imensas foram surgindo muitos documentos a partir de pesquisas e de contatos com engenheiros especializados daqui do Brasil de fora do Brasil eles foram fazendo mas tudo isso tudo isso só foi possível depois da portaria 3523 ok bom então pessoal é a portaria 3523 ela é o famoso documento do PEMOC o que que é o PEMOC ele é o plano de manutenção operação e controle que o pessoal percebeu depois da morte desse ministro e avaliando a documentação que é uma situação dos outros países que para que um sistema de climatização pudesse ofertar de forma contínua ou seja o tempo todo qualidade ar de qualidade ele precisa de manutenção ele precisa de ser constantemente limpo, ser constantemente revisado, ok? Então, a portaria 35, 23 de 1998, criou a ideia de obrigatoriedade, tá bom? É uma portaria, não tinha efeito de lei. A portaria, ela tem um efeito de lei por relação, né? Ela não é a lei propriamente dito, mas tem uma lei que faz com que ela deva ser cumprida, tá? Porém, por ser uma portaria e pela vigilância sanitária estar mais preocupada com questões de lei propriamente ditas, o PEMOC ele ficou restrito a grandes empresas que tinham responsabilidade. Então, você pega montadoras como Fiat, GM, Ford, pega grandes hospitais como Albert Einstein, grandes complexos industriais. Desde 1998, esse pessoal já mexe com o PEMOC. Então, desde essa época até agora, o pessoal que mais conhece o PEMOC é quem trabalhou em contratos grandes, como foi o meu caso. Eu trabalhei em contratos de 300, 500 e até 750 equipamentos. Imagina só um contrato com 750 equipamentos. É uma empresa de grande porte, que é bem envisada. Então, desde aquela época o PEMOC sempre existiu. No meio do caminho, fizeram outros documentos e o mais importante do meio do caminho foi a resolução nova da Anvisa, que estabelece, junto com o PEMOC, responsabilidade técnica, que um profissional ele tem que assinar pelo PEMOC, não é qualquer pessoa que assina, estabelece questões de qualidade do ar, como tem que ser medido, como tudo tem que ser feito, como resolver problemas, como fazer uma análise de ar. Tudo isso é na resolução 9. Aí foi passando o tempo até que, em 2018, nas mãos do então presidente do Brasil, Michel Temer, dia 4 de janeiro de 2018, foi sancionada a lei do PEMOC, a lei 13.5 8.9. O que o PEMOC fala? A lei do PEMOC fala 13.5.8.9. Pessoal, sabe aquela portaria 35.23 que a gente fez lá em 98? Sabe aquela resolução 9 da Anvisa que a gente fez lá em 2003? Então, agora elas são leis. Só isso. A lei, ela tem cinco parágrafos, para você ter uma ideia, é uma folha de papel. É muito simples. Gente, cumpra aquilo que eu escrevi lá atrás. Só isso. A lei é essa. Ela é um reforço. Mas, por que que essa lei foi tão importante, gente? Por que que ela sacudiu o mercado de ar-condicionado? Ela sacudiu o mercado porque aquilo que antes era restrito a grandes empresas, grandes complexos industriais, agora vai valer para todo mundo. Agora, a Anvisa vai cobrar todo mundo, desde o supermercado, a clínica odontológica, a pet shop, a loteria, a casa lotérica, ao cartório, os pequenos, desde os pequenos comércios e pequenas empresas com pequenos escritórios até os grandes, até as grandes indústrias. Todos, agora, vão ser cobrados da mesma forma, da mesma forma. Assim, poucas empresas no Brasil até 2018 sabiam que era PEMOC e sabiam trabalhar com PEMOC. Porque tinha uma demanda pequena. Depois de 2018, essa demanda deu um boom, estourou de uma vez só. Porque agora todo mundo precisa de PEMOC. Agora, o cara do açougue está te ligando pedindo PEMOC, o cara do consultório médico lá está te ligando, o cara do dentista está te ligando, está te pedindo PEMOC porque a vigilância sanitária está cobrando. Então, pessoal, é isso que deu essa movimentada no mercado. E é isso que fez a diferença para as empresas a partir de 2018. Ok?